Oi gente, aqui quem fala é a Natália do blog Lune Pluma e eu tô aqui pra gravar pra vocês o primeiro vídeo de comprinhas do mês. Eu tô meio atrasada porque essas comprinhas são de julho, mas é que eu tava esperando dois itens chegarem e eles chegaram nesse final de semana. Quem me segue no Instagram deve ter visto que eu postei uma caixinha do Submarino, eu tava esperando dois livros que eu comprei numa promoção que teve no Submarino, que era da Black Knight, e eles chegaram. Eu vou mostrar pra vocês primeiro eles, que são dois livros que eu queria muito, que são esses dois aqui. O primeiro é da Lisa Kleipas, eu li a série Os Hataways da Lisa Kleipas e é maravilhosa, e aí quando eu soube que a editora que eu ia lançar uma nova série da Lisa, eu fiquei em pânico, eu queria muito. Esse é o primeiro livro de quatro, que a série vai contar com quatro livros, e gente, a capa é linda, não é? Eu adorei, é maravilhoso, e a história também parece ser super legal, então depois que eu leio eu coloco resenha pra vocês lá no blog. E o outro livro é esse livro aqui, da Patrícia Cabo, eu achei lindo também, o nome é Rosa do Inverno, esse livro aqui eu fiquei sabendo, assim, por uma pessoa que me falou, você precisa ler esse livro se você gosta de romance de época. E aí, ele é um pouquinho mais caro do que os livros, assim, ele não custa na faixa de 30 reais, ele já custa 45, e aí eu achei ele no Submarino por 28, também na Black Knight, não resisti e comprei. O que falaram dessa autora, que eu nunca li, é que ela costumava escrever mais pro público juvenil, como Maggie Cabo, e agora ela tá escrevendo pro público adulto, como Patricia Cabo. Ela tem outros, outros títulos também, que parecem ser muito bons, e depois que eu leio eu também coloco a resenha pra vocês lá no blog, parece ser muito bom, mas, né? Outro item que eu comprei é um item mais de beleza, que foi esse lencinho removedor de maquiagem. Gente, não sei se dá pra vocês verem, mas vocês não vão acreditar em quanto eu paguei nesses lencinhos removedores de maquiagem. 4,50. Gente, eu achei muito barato pra lenço de removedor de maquiagem, que costuma custar 20, 25 reais, então espero que seja bom, de verdade. Ele é da marca Vivai, e quando eu fizer o post pra vocês lá no blog, eu coloco a minha opinião sobre ele, pra vocês saberem. Eu comprei no Armarinhos Fernandos, e deve ter em outros também, então deve ser fácil de achar. Outro item agora, que eu vou mostrar pra vocês, é uma coisa que eu queria muito e não encontrava de jeito nenhum, que era um terninho, um casaquinho pink, rosa, mas toda vez que eu via um, ou eu não gostava do pano, ou o preço era muito alto, então eu resolvi procurar mais, até que eu achei esse daqui, não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas gente, olha, ele tem oncinha dentro, ele tem dois bolsinhos de zíper, tem botãozinho aqui, ele é lindo, eu adorei, a cor é incrível, o pano é super gostoso, não é aquele pano duro, grosso, então, eu gostei muito, ele é da Mamô, eu tenho várias roupas dessa marca, eu gosto bastante, e me apaixonei pelo casaquinho. Então, fiquei muito feliz quando eu comprei, porque era uma coisa que eu queria muito. Agora, a última coisa, é o item de cozinha pra minha casa, pro meu novo AP, depois que eu me casar, e justamente não tem muitas coisas aqui nessas comprinhas do mês, porque eu tô tentando fazer a maior economia, economizando ao máximo pra gente conseguir se casar, pra gente conseguir pagar o AP certinho, então, tem poucas coisas, esse é o último item, mas é um item lindo, vocês vão adorar. Olha, gente, é lindo, vou mostrar um por vir. São potes pra armazenamento da Pla Sutil, não sei como pronuncia, e eles vieram nesse tema lindo de cupcakes, gente, gente, esse daqui é o maiorzinho, aí depois vem esse daqui, esse daqui, e esse daqui, esse é bem pequenininho. Eu não resisti, comprei todos esses, porque eu não tenho muita coisa pro meu enxoval ainda, o que eu tenho foi o que eu fui ganhando, eu mesma comprei pouca coisa, então, eu achei muito fofinho e resolvi comprar. Eles têm uma outra linha também, que a minha mão ficou coçando, que são de pinguins, e é pra você armazenar na sua geladeira, no freezer, então, são bem bonitinhos pra você organizar tudo certinho, mas, eu falei, é um passo de cada vez, e, então, eu só comprei isso, esse mês. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas do mês de julho, qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários, e se vocês gostaram, por favor, deem uma curtidinha pra me ajudar na divulgação, é isso, a gente se vê depois, beijo, tchau, tchau, tôm ge 33, tchau,